Redação da UNB, Universidade de Brasília, e eu vou te ajudar agora a entender como funciona essa redação, o que você precisa saber e como você se prepara da melhor forma, vem comigo. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Echai, profe de português e redação aqui da Redação Online, e aqui além de corrigir todas as suas redações da melhor maneira possível, com corretores oficiais, você ainda tem o nosso canal para que você entenda várias dicas, para que você receba vários conteúdos legais, assim como aqui no nosso site redaçãoonline.com, que você tem blog, dicas, repertório e muito conteúdo para você. Então sempre indico que você quer nos acompanhar aqui no canal, também fique por dentro do nosso site, do nosso blog, e receba essa quantidade que a gente tem de conteúdo para você melhorar cada vez mais a sua escrita, a sua redação e o seu desempenho nos concursos públicos. Eu quero conversar com você hoje sobre essa redação, redação da UNB, Universidade de Brasília, que é daquela nossa banca famosa, amada por alguns, odiados por outros, que é a Banca CESP, né? Então, para você entender como funciona esse vestibular, que aconteceu agora recentemente também, e tudo que envolve esse tipo de texto que é cobrado lá na UNB, e que diferencia um pouquinho do que é cobrado no CESP em relação ao concurso público e o que cobra o CESP via PAS, né? A UNB é via o PAS. Então, são técnicas diferentes e são cobranças um pouquinho diferentes. Aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e fica por dentro do canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui comigo para você. Para a gente começar em relação à redação, vamos lá, a gente tem aí um vestibular que é aplicado, que é feito, que é todo organizado pela Banca CESP, uma banca das mais temidas do Brasil em relação ao concurso público, ok? Mas quando a gente chega em relação à redação da Universidade de Brasília, muda um pouquinho, muda um pouquinho de como é cobrado esse texto, né? A redação, que é diferente lá do concurso público, né? A CESP é conhecida nos concursos públicos por uma certa, anular uma errada, né? E aí a redação também da CESP tem um grande peso sempre. Mas aqui na Universidade de Brasília, a Banca CESP vai aplicar para vocês uma questão que não te deixa usar a forma de bolo que muitos candidatos usam no Enem, tá? Porque no Enem a gente tem o quê? Um texto dissertativo, né? Então, quando a gente chega na UNB e vai pensar em relação ao tipo de texto que pode cair, vocês já podem anotar aí, ó, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que são os tipos de textos que podem cair na UNB. Primeiro, texto descritivo. Segundo, texto narrativo. Terceiro, expositivo argumentativo. Verceba, não é dissertativo argumentativo. É expositivo argumentativo. E quatro, ou um tipo de texto instrucional. Então, quando a gente olha ali os tipos de texto, tá? A gente vai ter essas quatro possibilidades. Dentro disso, os gêneros textuais, né? Entre outros ali que a gente vai ter, pode aparecer que aparece aqui na cartilha deles. Resumos, cartas, propagandas, textos informativos e textos argumentativos. Então, a gente vem da estrutura macro para o gênero textual. E é assim que a UNB quer de você a ideia de um bom texto e não um texto decorado, tá? Perceba que a UNB vai entrar, assim como o Fubeste, não mais na receita de bolo, assim como o UFSC, que tem vídeo aqui para vocês, não mais naquele padrão do texto dissertativo argumentativo. Chai, mas nunca cai o dissertativo? Pode cair, porque pode cair o expositivo, pode cair o argumentativo, como eu coloquei aqui para vocês, pode cair o instrucional, tá? Então, podem cair vários tipos de texto e você vai passar por dentro desses textos, né? Então, a UNB vai vir diferente, realmente, para diferenciar e parar. Muitos vestibulares têm seguido esse caminho, como o Veste, como a UNB, como a UFSC, deixando de lado o modelo padrão Enem, tá? Para que o candidato, ele exponha, de fato, tudo o que ele tem do ensino médio. Porque o que é o vestibular? É o resultado de um ensino médio? Tanto que para você entrar na faculdade, na universidade, você precisa ter, no mínimo, ensino médio. Então, é a prova, né? Assim como o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, o vestibular é a prova do quanto você aprendeu e sabe no seu ensino médio. Agora, tem uma coisa muito legal da UNB, que eles têm uma cartilha que te ajuda a entender tanto o macro quanto as cobranças e te dá até muitas dicas do que os vestibulandos erram muito para que você não erre mais. Vou te mostrar algumas agora. Para a gente começar, a gente tem uma cartilha, que é do PAS, Programa de Avaliação Seriada, que é o método aplicado lá na UNB. E eles vão trazer aqui para a gente o que eles vão chamar de macroestruturas. Na macroestrutura, eles vão te pontuar com alguns itens. Primeiro deles, a legibilidade. Então, o fato de eles conseguirem ler e a estética geral do seu texto. Margens, parágrafos, letra bem visível. Então, eles vão olhar para a macroestrutura e vão dizer, ok, respeitou as margens, tem divisão de parágrafos, é legível. Olhei o texto, realmente aquilo que a gente chama de estética. E eles vão nomear isso de macroestrutural, porque já vai ajudar ali nessa avaliação a contar a sua nota. Junto com isso, também entra aquela questão do número de linhas, tá? Porque o número de linhas, você não pode passar as margens e também não pode ultrapassar. A UNB fica no básico das 30 linhas, você não pode ultrapassar, senão você não é corrigido. Então, toda essa questão estrutural e limpeza de texto visual assim, fica na macroestrutura. Título, né? Título é sempre muito perguntado em todos os vestibulares. O título na UNB, ele é facultativo, ou seja, você pode colocar ou você pode não colocar. Claro que você vai se atentar para o cartão, sua prova no dia, vai que no dia eles resolveram pedir. Mas, no geral, não é obrigatório, é facultativo. Se você colocar, não vai aumentar nem diminuir ponto. E se você não colocar, também não vai aumentar nem diminuir ponto. Fica a critério do candidato colocar ou não. Título não é uma obrigação na UNB. E aí, a gente entra na microestrutura. O que seria a microestrutura? Cografia, adequação, vocabular, conceitos corretos, coesão, coerência, tá? Mas a coesão ainda não quer coerência. Palavras realmente corretas, a norma oculta, a linguagem aplicada. E isso é o que a gente olha assim, macro e micro, qual é a diferença? Macro, eu olho a estrutura como um todo, tá? Estrutura, gênero, texto. Micro, eu vou olhar o que você escreveu. O significado daquilo que foi escrito, tá? E qual é a implicação do que você falou. E aí, entra também as questões de conteúdo, né? E é muito legal, eu vou deixar depois aqui embaixo pra vocês um link, que é com uma cartilha da CESP, que vai trazer mais identificações pra vocês em relação à UNB. É uma cartilha bem legalzinha, montada mesmo pela CESP, pra que você veja todos os pontos e entenda tudo que é observado. Então, o que você tem que tirar como resumo da UNB, ok? Pode aparecer todo tipo de texto, tá? Pode aparecer uma forma variada de você aplicar a sua linguagem. Você precisa realmente conhecer os textos, os gêneros discursivos e os tipos de texto, tá? Pra que você consiga aplicar um bom texto, uma boa redação. Pra que você demonstre que você tem domínio, não de um tipo só textual, não de um gênero só textual. Mas que você demonstre o quanto você conhece dos tipos de texto, que o seu ensino médio não foi à toa e que você se preparou pra esse vestibular. E é assim que a UNB vai cobrar, porque ela é uma universidade exigente, vem de uma banca que é super conceituada, e ela não deixaria, né, por baixo, não cobraria pouco. Então, espero que você faça uma excelente prova da UNB, depois você consulta o nosso material também, fica por dentro. E um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!